Certo. Muito obrigada, Leonardo. Boa noite a todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos. Sempre um prazer a gente se ver nesse encontro. Perdão. Então, hoje, conforme o nosso programa, hoje, como o Leonardo lembrou, é a nossa oitava aula. É a segunda do módulo, do terceiro módulo desse ciclo de encontros dedicados a Dante, mais específico sobre, como escrevemos, encontro infernal. Ou seja, entre os muitíssimos encontros que Dante faz, tem, com vários personagens, em toda a comédia, nesse caso especificamente no Inferno, escolhi três muito conhecidos, muito famosos, muito, extremamente bonitos e importantes, pregnantes, né, intelectualmente, para fazer uma leitura com vocês. Tá. Depois, o primeiro foi Paulo e Francesca, esse é sobre Ulisse, é o canto de Ulisse, sobre Ulisse, o encontro com Ulisse. E o próximo, o próximo incontro, que será o último desse ciclo, é o golinho, né, increscendo, veramente, drammático. Bom, hoje, então, famosíssimo, importantíssimo, conceitualmente, canto 26º do Inferno, em que Dante encontra Ulisse. Estamos só para colocar, com relação à arquitetura do, da, do, a estrutura do Inferno, estamos, Dante continuou sua caminhada e agora está, junto de Virgílio, na oitava bolja. Ou seja, o oitavo círculo, bolja, é uma aglomeração em forma circular, da parte que, também, em italiano, bolja, é sinônimo de confusão, caos, agremiação forçada, forçada e caótica e negativa. Bolja tem uma conotação altamente negativa, tipo, quando você, a gente entra, quando entrava, né, em ambientes muito cheios de gente, de pessoas, que tem muita confusão, que tem até uma certa violência, que pode ser tanto concreta quanto uma tensão, enfim, um grande caos, se diz em italiano, é uma bolja, mas que bolja, ou seja, tinha muita gente, muito complicado, muito, com esse, também, valor agregado de violência, de tensão forte, né? E, não casualmente, Dante está na oitava bolja, que é a oitava repartição da parte mais profunda, e onde se castigam as almas piores do inferno, ou seja, assim chamado, malebolge. Quando a gente, desculpa, na outra aula, a gente, no outro encontro, a gente viu Paulo e Francesca, estávamos no começo do inferno, vocês lembram? Era, justamente, o segundo cerchio e, o segundo girone, perdonatemi, e, all'inizio do inferno, onde se castigavam os luxuriosos, pecado, obviamente, que merece, por parte do cristianamento, o castigo eterno, mas, em uma parte mais, digamos, a primeira parte do inferno, antes de malebolge, a parte mais, não digamos, nobre, mas ainda preservam uma certa dignidade do mal, digamos assim, do pecado e do castigo. Mas essa parte de malebolge, como diz o nome em italiano, malebolge, bolge, ou seja, círculos do mal, cativo, negativo, malvados, pérfidos, enfim. Então, estamos muito próximos do centro do inferno, vocês lembram, o inferno é um funil, e no final, no centro, mas que é o final do inferno, é o ponto mais terrível de todos, está enfiado, a gente vai ver com o golinho um pouquinho no começo, dentro de um mangue gelado, o próprio satanás. Então, quanto mais Dante se aproxima do fundo do inferno, piores os pecados, piores os castigos, e, digamos, mais próximos do mal absoluto, que representa satanás. Só que, nesse caso, obviamente, Dante, como já tivemos a capacidade de dizer, ele, para fazer a Divina Comédia, ele seguindo estritamente o desenho cristão, digamos, a doutrina cristã da época, mas se permite, como autor, como cristão, como ser humano, como artista, como poeta, o pensamento de, como dizer, diferenciar, mesmo num ponto mais terrível do inferno, fazer diferenças entre os pecadores. O próprio golinho, veremos, que está ainda mais abaixo do que Ulisse, Lutava Bórdia. E esse é o caso de Ulisse, não por isso Dante não o castiga, ou seja, coloca no inferno, é um dos pontos mais terríveis, como fala. Como falei, mas Ulisse, que todos, no Odisseu, enfim, que todos conhecemos, cumprimento a todo mundo que está entrando, tá? Bem-vindos, bem-vindos. Ulisse é um personagem, assim, não foi criado por Dante, é um personagem da história grega, da mitologia, verdade, da história grega, rei de Ítaca, e um dos reis, ou seja, daquela Grécia, aquela Grécia que não era ainda uma nação, obviamente, mas que aí já tinha uma identidade cultural, intelectual fundamental, aquela que nos fundou, apesar de tudo, que era aquela que Homero cantou nos poemas dele, e que formava essa continuidade, digamos, cultural, esse núcleo de civilização que depois foi, depois da conquista romana, foi continuada pelos romanos, e que continuou com todos, enfim, os defeitos, as falhas, obviamente, pela Europa moderna e pela nossa modernidade, que é que podemos fazer um balanço, digamos, né? Mas só para dizer, enfim, historicamente, Ulisse, rei de Ítaca, um dos personagens políticos da época, do Romero, mais importantes, mais politicamente representativos, e herói da Odisseia, um dos poemas fundamentais da nossa cultura, e que participou da Guerra de Troia, isso acho que todo mundo sabe, né? Do famoso da guerra desencadeada pelo rapto de Helena, Helena, rainha de Esparta, mulher de Menelau, pelos troianos, ou seja, aquilo que foi interpretado como rapto, por causa, por parte de Paris, Paride, e que, na verdade, ela se apaixonou por, enfim, e que desencadeou, perdão, por razões poéticas, essa epopeia, que é Ilíada e l'Odisseia, a Guerra de Troia, que, na verdade, que aconteceu de verdade, e que, na verdade, pelo que os estudiosos sabem agora, graças aos estudos históricos, económicos, arqueológicos, foi uma guerra, na verdade, por razões de supremacia territorial e econômica, mas que teve também, que Homero eternizou também com uma razão poética importante, que foi esse rapto de Helena. E a vingança, digamos assim, a guerra, a vingança, não, como uma questão de justiça que os gregos reivindicavam para reobter Helena, e para ter uma justificação, digamos, nobre dessa guerra. essa guerra durou, o cerco à Troia durou dez anos, depois se concluiu com a vitória dos gregos e a aniquilação de Troia, e a volta de Helena para a Esparta, tudo bem, e a Odisseia está contada na Ilíadas, Ilio é a palavra grega por Troia, que eu não vou falar agora, obviamente, em que já Ulisse aparece como personagem, mas não é o principal, é um dos mais importantes, mas não é o principal. Mas Homero escreveu, Homero, que responde ao autor Homero, escreveu um outro poema épico, que é Odisseia, que é a história da viagem de volta à Ítaca de Ulisse ou Odisseia. Essa viagem também durou dez anos, perdão, portanto, ao todo, Ulisse ficou ausente de Ítaca vinte anos, voltando depois com muitos percalços que são narrados na Odisseia, que é um poema maravilhoso também de aventuras. agora vamos dizer mais, obviamente, a respeito do Ulisse de Dante, juntando com o Ulisse de Dante e voltando para a mulher dele, Penélope, que acho que todo mundo sabe, Penélope, que esperou o marido durante vinte anos, sem saber nada, se estava vivo ou morto, porque depois do cerco da vitória sobre Troia, todos os heróis gregos voltaram para casa, mas o Odisseia, o Ulisse, não tinha voltado, porque ele teve muitas aventuras, ficou desviado do caminho dele, até por questões, por várias razões, em parte devidas às intrigas dos deuses, vocês sabem que a mitologia grega, os deuses, se intrometem nas questões humanas o tempo inteiro e definem de um jeito ou de outro, usam os seres humanos como joguetes, sem o ser humano, deixa também, justamente o Odisseia, o Ulisse, perdão, vou dizer Ulisse na letra italiana, não permite totalmente, mas mesmo assim, obviamente, ele é um homem sedento, é o mais inteligente, isso já na Ilíada, e o Ilíada é representado assim, é o mais inteligente dos heróis gregos, é aquele que personifica as qualidades, as qualidades dos gregos com relação também aos troianos, então ele é inteligente, hábil, astuto, enganador, ele sabe usar bem a palavra, ele usa a língua magistralmente para convencer, para enganar, nesse caso, no caso da guerra, os inimigos, mas também os companheiros dele, que é exatamente isso, segundo, na versão de Dante. Então, só para completar essa, realmente sucinta apresentação de um personagem tão complexo como Ulisse, mas que é necessário para ler o canto, é importante dizer que o Ulisse medieval, ou seja, aquele personagem que chegou até Dante, não é somente aquele grego de Homero, porque é um personagem tão denso de significado, tão vivo, vital, importante para a nossa definição literária, cultural, que, à medida que o tempo passava, ele ficou vivo, um personagem que não, não digo não parou, tipo Aquiles, um pouquinho parou no tempo, digamos, na verdade, houve também leituras de Ulisse, mais lá, mas não, ficou meio engessado, não, o Ulisse não, foram significados, atribuições diferentes, históricas, mitológicas, lendárias, que se agregaram, foram agregadas ao Ulisse, e o Ulisse que chegou até Dante era o resultado também desse conjunto, desse sincretismo da cultura grega clássica e da cultura medieval, moderna, medieval, ou, portanto, moderna, passando pela latinidade, obviamente, portanto, Ulisse, que tinha tido, além daquilo que o Homero escreve na Odisseia, tinha tido outras aventuras diferentes que não estão na Odisseia, e que, inclusive, o Ulisse, na Idade Média, era tido também, uma das conotações da personagem era também de ser uma espécie de mágico. Fora, assim, essa estratificação de significado que os grandes personagens, aqueles muito marcantes que ficam na nossa imaginação poética, podem ganhar em épocas, obviamente, em que a literatura e a transmissão oral também, como era na época de Homero, são muito mais significativas do que depois, o desenvolvimento e uma transmissão dos conhecimentos confiada também a meios tecnológicos, que exula da mera transmissão oral, digamos. Então, pode-se divulgar mais, mas talvez se possa até perder, perder, perdão, em agremiação de significado e em complexidade da personagem. Enfim, isso não vale para todas as personagens, obviamente. Mas para o Ulisse, sim. Então, o Ulisse de Dante, que é Dante, é esse personagem, que também nem volta para Ítaca, não consegue, não chega a Ítaca, contrariamente ao que o próprio Homero diz na Odisseia, mas que, continuando o seu destino de peregrinação, de viagens, movido pela curiosidade, pela insaciável fome de saber, ter uma razão intelectual com que Dante se identifica, é importante dizer isso com o Ulisse, apesar de condená-lo, uma viagem que o Ulisse emprende, essa viagem perigosa, sem saber do seu destino, mas que ele faz, apesar de correr risco, é que termina mal, e veremos como Dante o retrata, né? Porque ele continua, e a um certo ponto de suas viagens pelo Mediterrâneo, chega, digamos, transpassa aquela que era considerada a fronteira moral, religiosa, ou seja, uma espécie, não se usa a palavra tabu, porque a palavra tabu, inclusive, não é na europeia, é da Polinésia, mas era um, como se fosse um tabu, ou seja, onde, segundo a mitologia grega, o herói, o semi-herói Heracles tinha chegado, que é o estrito de Gibraltar, de Ibirterra, ou seja, um lugar que existe fisicamente bem reconhecível, Heracles, nas suas, também, aventuras, tinha chegado até lá e tinha colocado um marco para, não tinha seguido adiante, ou seja, não tinha passado do Mediterrâneo, porque Gibraltar é aquele estrito entre Espanha e Norte da África, além do qual tem o Ceano. Então, era Cristina Xifatotelá e tinha colocado isso a riguarde, como diz Gidanto, ou seja, um marco, para dizer que o que era permitido, o ponto onde era permitido ao ser humano chegar, permitido pelos deuses, era ali, ou seja, que o homem não se atrevesse a ir além, além, como viagem, como viagem física, mas é, obviamente, uma metáfora da viagem, do conhecimento e do aprendimento. Portanto, Ulisse é, sim, Dante condena, obviamente, pelo seu atrevimento, pela sua, como posso dizer, arrogância intelectual, mas, mostra, ele também é um outro Ulisse, só que, qual é a diferença, obviamente agora, é isso que é interessante para Dante, é mostrar que Dante emprende, sim, também, uma viagem onde nunca ninguém foi, na verdade, com a permissão divina da história, ou seja, o mundo do além. Mas Dante faz isso humildemente, aceitando, humildemente, não por si só, perdão, aceitando uma guia, que é Virgílio, liberada, permitida por Deus, ou seja, cumprindo um dever divino, o que Ulisse não fez, não em relação ao Deus cristão, mas em relação aos próprios deuses gregos. Então, Ulisse é aquele homem que usou, de uma certa maneira, confrontar com a sua própria, só com si mesmo, com a sua própria inteligência, a divinidade, e peca, assim, por um que se chama pela hubris, uma palavra grega importante, pelo atrevimento, pelo orgulho. Ulisse é punido nessa otava bolja, onde estão, por um pecado, como vocês sabem, o Dante associa a cada lugar do inferno um pecado, uma razão muito clara. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa condenada, uma alma penada, seja culpada só daquele pecado, mas é o pecado principal, e aquele que interessa, Dante, nessa sua viagem significativa, modelar, exemplar, para todos nós destacar. E é o pecado, a luta da bolja é o lugar dos conciliere fraudolente, ou seja, aqueles que aconselharam mediante a fraude, os enganadores. Como se pode enganar? De várias maneiras, mas, sobretudo, digamos, o engano, a enganação bem feita, medida pela inteligência, não pela força bruta, porque Ulisse não é um brutal, nem na, obviamente, nunca representado como um brutal, tipo Aquiles, que é o maior dos heróis gregos, mas é um cara que só entende de armas, não sei se vocês estão familiarizados, mas eu lembro que quando a gente estudava na escola, a gente sempre era muito bom, fazia confrontações entre os vários heróis, que são meio arquetípicos também, ou seja, os gregos também eram muito diferentes, entre si, e Ulisse representa o poder da persuasão, mas a persuasão não pode ser usada também com finalidade negativa, para enganar, meras, simplesmente, não somente para convencer alguém com base em razões lógicas, conforme uma certa equiparação com quem ouve de uma certa coisa, não, a persuasão, ou seja, o uso retórico da língua pode ser feito também com malícia, que é o caso de Ulisse, e malícia, arrogância, hubris, eliminando, desculpa, não me dá a palavra, completamente, digamos, as diretrizes divinas, portanto, isso, a fraude, digamos, ou seja, o uso malicioso da língua, porque a persuasão se faz através do exemplo e a língua, é, mas, junto a isso, tem, obviamente, o pecado maior, que é aquele de ter desafiado os deuses, Deus, o que Dante, mas, no entanto, Dante, respeita o língua, como um exemplo, sempre, com aquela, como posso dizer, não duplicidade, porque duplicidade poderia acarretar significados negativos, mas com aquela possibilidade de conter vários significados no ser humano, no comportamento humano, que é, que não resolve, né, completamente, o problema, digamos, poeticamente, sim, porque Dante, escolhe onde colocar, humanamente, apesar de condená-lo, Dante, é possível ver isso, respeita o língua, né, e respeita essa sede de saber, sede de conhecimento, que é a mesma que ele tem, e que todos os homens e mulheres civilizadas, cristãs, dignos, digamos, dignos desse nome, devem ter. portanto, Dante não exclui, não é um obscurantista que elimina, que diz, taxa, essa curiosidade, ser movido pela curiosidade, pela ganância de saber, taxa negativamente, não, só que isso tem que ser feito de uma forma religiosamente, espiritualmente, correta, o que Ulisse não faz, e obviamente Dante, só que Ulisse, desculpa, Dante faz de Ulisse um personagem muito, muito contemporâneo. Então vamos ler o belíssimo canto, e obviamente ele é punido, porque ele acaba, segundo essa mesma lenda, essa mesma história sobre Ulisse, agregada essa história do Homero, ele naufraga e todos morrem, ele também, os companheiros que o seguem, ele vai para o inferno. Vamos ler então o canto 26º, eu vou, começa com uma belíssima invectiva contra Florença. A gente começou o curso, vocês lembram, falando das questões políticas, da contextualização de Florença na obra de Dante, então não vou me deter muito sobre isso, mas, então, repare que a gente tudo está se ligando, digamos, ou seja, também, escolhida também por causa disso, digamos. É uma belíssima invectiva contra Florença que eu vou lê, que fossei, daqui pur é ser de, perdurá, que pior me graverá com pior matempo. Então, os primeiros 12 versos são essa terrível, invectiva famosíssima com relação a Florença, a sua própria cidade, assim, sarcástica, que diz, goze, começa com esse verbo fortíssimo, goze, Florença, já que você é tão grande que bate suas asas sobre o mar, sobre a terra, ou seja, você se acha, você se lembra, né, que várias vezes a gente ressaltou isso, maior que todas, né, enquanto no inferno o seu nome se espalha, por quê? Porque ele encontrou um monte de pecadores florentinos, não é? Vocês lembram? Ele faz questão de ressaltar como a riqueza, o extremo, assim, progresso de Florença, que provocou uma corrupção dos costumes, uma corrupção moral que faz com que a cidade se auto-honra tanto, é tão tida, mas, na verdade, ela vai contra os voleiros de Deus. E, anteriormente, no girona anterior, no bode anterior, o Dante tinha encontrado Iladri. Ele, entre esses ladrões, achou vários florentinos. Então, ele se remete a isso, ele diz, entre os ladrões, encontrei cinco teus cidadãos que eu tenho vergonha, por causa dos quais eu tenho vergonha, você não sobe, a sua honra não aumenta. Cinco, inclusive, ele usa cinco como número, assim, simbólico, cinco, é um número na numerologia pitagórica da Divina Comédia, cinco números em geral, sempre usados para questões moralmente negativas. Bom, não vou falar mais, senão a gente não vai para frente. Mas, se perto do começar do dia se enxerga a verdade, ou seja, quando a gente está prestes a acordar, se vê a realidade, você vai sentir, que daqui a pouco tempo vai acontecer aquilo que... e ele cita uma cidade, uma, casualmente, entre as muitas inimigas de Florença, Prato, que fica a 17 quilômetros de Florença, uma cidade linda, pequenininha, sempre foi muito rival de Florença. Bom, na Toscana tem muito esse campanilismo, ou seja, essa paixão local pelo próprio bem-estar, mesmo em detrimento do entorno, então ele cita essa cidade, que é linda, eu gosto muito de Prato. E, mesmo que fosse, que tivesse já sido, seria ainda pouco, diz Dante, continuando essa invectiva, que seja, então, já que deve ser, ou seja, ele é de Florença, mas ele diz, já que deve ser, que ela, Florença deve ser punida, que seja punida, porque assim não vai, não vai, não me graverá, ou seja, não vai mais me preocupá quanto mais tempo perco atrás disso, diz Dante, é também um desabafo, digamos, né? Nós partimos, e super, lhe escalete, que não havia feito a Borna, se scender praia, remontou o duca minha e trasse me, e, prosseguindo, la solinga via, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, o pé, senza la mão, não se suspendia. Então, agora tem uma parte em que ele representa, mostra, o andar com o edifício, porque ele vai pra frente junto com Virgílio, subindo uma encosta, é importante dizer, o inferno cai, vai pro fundo, pro baixo, mas em certos pontos, o inferno, sobretudo isso, em Malebolge, que o caminho, que faz parte desse caminho, digamos, ter que encontrar com o mal absoluto, Satanás, mas em certos pontos, tem umas subidas que depois descem de novo, com um abismo, de forma quase abismal, muito que representa, obviamente, a dificuldade do caminho, né? Então, ele está dizendo, nós fomos, voltamos a andar, e tem umas escadas, subindo essas escadas, que antes tinha uma, borne, são no, esporgens, ou seja, lugares que você pode se apoiar, né? quando você desce ou sobe, às vezes, a subida, a descida é muito íngreme, aí tem uma, não sei como se fala em português, uma parte da montanha que você pode se pegar com a mão para se ajudar na descida, ou mais especificamente na subida, né? E borne. Então, o meu guia, Virgílio, subiu e me trouxe. E continuamos, o caminho solitário, entre, sempre, o escoglio, o escoglio, é montanha, seria a Recife, enfim, literalmente, o escoglio é, então, essa ideia de, não sei como se diz em português, quer dizer, me escapa, mas eu sabia, justamente, esses lugares, esses pontos de apoio, mas que são ásperos, montanhosos, de pedra, né? E o pé não seguia sem a mão, ou seja, a mão ajudava a subir, para dizer como era íngreme, é cheio de dificuldade o caminho. então, agora, eu me dou-se, e agora, eu me dou-se, e agora, eu me dou-se, quando, eu me dou-se, e agora, ainda sofro, ainda me condói, me sofro, lembrando, quando, dritsonamente, quando lembro, uso a memória, pelo que eu vi, aquilo que eu vi, e controlo, moralmente, a minha inteligência, que é exatamente o que, desculpa, o Lyssen não fez, então, já está antecipando o encontro com o Lyssen, pelo engenho a freno, que eu não sou, ou seja, eu mais controlo, a minha, mantenho sobre o freio, a minha inteligência, o governo moral da inteligência, mais do que o normal, porque Dante sabe muito bem, enfim, o valor que ele tem, para que ele não seja guiado pela virtude, ou seja, o contrário que o Lyssen fez, e de forma que, se uma boa estrela, ou coisa melhor, me deu o bem, que eu mesmo, não me prive dela, desse bem, ou seja, não me prive de que, de que forma, me lisonjeando, me pintando, ou seja, usando de arrogância, enquanto escrevo isso, né, bom, La Stella Bona, só para fazer uma pequena, porque é o signo zodiacal, de Dante, que é o mesmo meu, que é Gêmeos, mas assim, deve ter vários, geminianos, mas ele acreditava no influxo, digamos, fazia parte da ciência, no influxo, inclusive, desde Aristóteles, na verdade, é o signo zodiacal, bom, Quante, aqui tem uma, bellíssima imagem poetica, uma similidade famosíssima, com o homem da villa, do campo, Quante o villanque, ao poggio, se riposa, no tempo, que colui, que o mundo schiara, a faccia sua, a noite, é menos escosa, como a mosca, cede a zanzara, vede lucciole, giú, per la vallea, forse, colá, dové, vendémmeara, de tante fiamme, tuta risplendé, all'ottava bolgia, siccome, m'accorsi, tosso que fui lá, velfondo pareia, ele faz uma comparação, entre, como o homem do campo, que descansa no pódio, na colina, naquele momento, que o sol, começa a se pôr, depois de um dia, de trabalho, no campo, aí ele começa, o homem do campo, descansa um pouco, e para um pouco, como é a mosca, cede a zanzara, quando os pernilongos, começam a aparecer, e não as moscas, que é o momento do entardecer, no verão, pelo menos na Itália, eu sei bem o que é isso, quando começam a aparecer os pernilongos, então, como esse homem do campo, vê lucciole, lucciole sono, vagalumes, vagalumes, o homem do campo, vê no fundo, então, ele se descansa um pouquinho, e olha para o vale, e vê aparecer, é tão lindo, eu sei muito bem, eu vejo essa cena, que eu vivi tantas vezes, na Itália, no sítio, no campo, e que, em parte, mudou, não somente por causa da pandemia, mas por causa da poluição do ambiente, porque vagalumes só dá onde a natureza ainda é bastante preservada, então, eu lembro, quando era criança, tinha muitos vagalumes, pelo menos na Tuscã, tem onde a gente, e depois fora minguando, porque, mesmo lá, que é uma região maravilhosa, muito preservada, mas, assim, ultimamente havia mais, agora não posso ver mais, mas, enfim, eu vejo essa cena, e vocês sabem, então, vê os vagalumes lá no vale, onde ele faz os trabalhos de campo, vendêmia, faz a vendêmia, usa o aratro, assim, todo o vale, toda a lotava bolja, que ele está vendo de cima do penhasco, que ele está, chegou lá com o vigílio, e vê um vale, né, a lotava bolja, toda a resplendência dessas luzes, assim como o vi, quando cheghei, inscima desse penhasco, e qual colui, que se vingiou, con gli orsi, e del carro, de lía, al bipartire, quando o cavale al cielo, erti, rivorsi, que non potea, si con gli occhi seguire, que ele vedesse, altro que la fiamma sola, siccome nuvoletta, in su salire, tal si move, ciascuna per la gola, del fosso, que nessuna mostra il furto, e ogni fiamma, um pecador em vola. Então, ele faz uma outra comparação, com um episódio da Bíblia, que não vou agora, que é o profeta Eliseu, que fez um, se vingou de algumas crianças, que tiravam sarro dele, matando as crianças, a Bíblia é um livro, belíssimo, multivalento, e que também, segundo esse conto bíblico, muito moralizante, foi levado ao céu pelo carro, pelo cocchio, por um carro, treinado por cavalos, de outro profeta anterior, que é Elia. Ou seja, Dante, apresenta essa imagem, por quê? Porque, como um pretesto poético, digamos, uma imagem poética, para, quando ele vê, i cavalli, os cavalos, que, tiram, arranca, empregam o carro, e que levantam ao céu, é uma visão, enfim, essa cena famosíssima, tem todas as Bíblias ilustradas, eu tinha, enfim, essa cena, e que não podia seguir com os olhos esse movimento do carro, porque só via a chama dessa subida repentina, ou seja, tem um carro com Eliseu, que sobe ao céu, uma ascensão ao céu, mas não se vê bem o carro, se vê o efeito da chama, então, e Dante diz, como, como, aquela, essa imagem da Bíblia, que mostrava somente a chama do carro de Eliseu, como uma nuvem que subia para o céu, eu, assim, cada, eu, cada chama, cada luz, toda luz que Dante vê na oitava bórdia, de cima do penhasco, e, na verdade, a gente mostrou uma imagem, aquela, acho que está no final, né, Leonardo, eu não lembro mais, onde colou, ou aqui, pois é, então, mostra Dante, que junto de vídeo, vê as chamas, todas as chamas lá na oitava bórdia, se movia, não vale, porque nenhuma mostrava aquilo que escondia, porque dentro da chama há algo, alguém, mas não mostrava como se roubasse os pecadores que estavam lá dentro, né, eu estava sopra o ponte a ver o surto, se eu não avesse um rompion preso, caduto, sarei eu, sem ser, urto, ou seja, eu estava, num rompion, nesse daqui, realmente, é essa cena aqui, nessa, nessa margem do penhasco, surto de pé, para ver, porque Dante é curioso, lembra, lembremos isso, quer saber, faz parte da sua tarefa como viajante, né, e de fato, de maneira que se eu não tivesse segurado a montanha, eu teria caído tranquilamente para baixo, e o duca que me vi de tanto ateso disse, dentro dai fuoques são os espíritos, ciascun se faixa de quel que ele é inciso, é inciso, e Virgílio disse, porque ele me viu tão atento, me disse, dentro de cada chama tem os pecadores, eles estão como dentro de um feixe, de um feixe, digamos que é a chama, daquilo que os consome, ou seja, a chama, a chama os prende e os consome ao mesmo tempo. Maestro mio, rispôs io, pero dirti sono io più certo, ma già me era viso que così fosse, e già voleva dirti, chi è quel foco che vien si diviso di sopra, che par surgir della pira, dove o teocco e col fratello fulmiso? Aí Dante, durante esse caminho, um pouquinho subiu no tamanco, como a gente diria, ou seja, ele fica mais seguro com relação ao começo do inferno, e ele até ousa, não com respeito, mas responder a Virgílio de uma maneira meio sabichonzinha, dizendo, literalmente a resposta da Dante, meu mestre, mestre, eu agora que você me respondeu, me explicou, não tenho mais certeza, mas eu já tinha entendido aquilo que eu tinha já entendido, mas queria, já que estava para te perguntar, o que é aquele fogo que chega, que aparece dividido com duas, como dois chifres, duas cornes, como ele diz, como, para cima, que parece como surgir da fogueira, como é teocco, é teocco com o irmão dele, também aqui, referência, é um episódio mitológico, da Tebaida, que é um poema heroico de Stácio, a partir, ou seja, é um poeta latino, que Dante ama muitíssimo, e que se inspira muito para a divina comédia, mas que é a partir de uma lenda grega, que é, episódio histórico, que é, e sete contra o Tebe, também uma tragédia grega, ou seja, a expedição que sete heróis gregos fizeram contra os inimigos políticos deles, que era a cidade de Tebe, Tebas, que era governada por dois irmãos que se odiavam, e Teocle e Polinice, e diz a lenda que eles se odiavam tanto, eles morreram no cerco de Tebas, e eles foram colocados para queimar mortos em cima de uma fogueira, e a chama se dividiu, a chama que queimava os corpos deles se dividiu em duas línguas, porque eles se odiavam tanto que isso se repetiu, assim, nessa fogueira. Aí diz Dante, ele vê essa chama, todas as chama são unicas, só tem uma que é dividida em dois chifres. E Virgilio responde, rispose a mim, lá dentro se martira o liste de Omede, e assim, inscima da vendetta, fanno como a lira, e dentro da lor fiamma se geme, l'agguado do cavalo que fez a porta onde uscide o romano gentilsegne. Piange, sim, sim, piangevisi entro l'arte porque é morta, dei Damian, corsidol d'Achile, e del Palladio, pena, vice-porta. Desculpa, Virgilio responde, dentro dessa chama se sofre, se lamenta pelo pecado deles, pelo castigo deles, pelo pecado, pelo castigo, o liste de Omedes. Então, de Omedes é outro herói grego que é companheiro de todas as aventuras de Olices, só que ele não tem a mesma estatura, ele também é esperto, enganador, mas ele é como a mão de obra de Ulisse, digamos, ou seja, tem uma enorme diferença entre Ulisse e Diomédi, mas, se vocês vão ver lá, Ilíade, no Odissea, não cê, obviamente, Diomédi nele, Ilíade, Diomédi é aquele que sempre ajuda Ulisse nos planos nos planos maliciosos, argutos, entendeu? Mas, obviamente, não no grau de inteligência de Ulisse. Só que eles estão juntos na vendeta, ou seja, na punição, no castigo, como na cólera divina. Dentro de sua chama, o que eles pagam? O episódio do cavalo de Troia, que acho que todo mundo sabe como é que foi uma ideia de Ulisse de enganar os troianos fazendo acreditar que os gregos, depois de 10 anos, tinham deixado o cerco da cidade. Eles construíram um cavalo de madeira, oco, enorme, e deixaram na frente da cidade. Os troianos viram esse cavalo um dia, depois da noite. Os gregos, na verdade, um grupo de gregos estava dentro da barriga do cavalo, porque o cavalo era oco, ou então havia um grupo de guerreiros gregos, e os outros se esconderam, só que, eu não lembro se afundaram ou esconderam os navios para fazer acreditar aos troianos que eles tinham ido embora. E essa enganação vingou, os troianos acreditaram, até porque depois de 10 anos não aguentavam mais a guerra, teve lá oco, ontem, enfim, colocaram o cavalo, acharam que o cavalo era uma espécie de préstimo, de homenagem aos vencedores da guerra, e colocaram dentro das muras da cidade. Aí, na noite, de noite, os gregos saíram da barriga do cavalo, incendiaram, todo mundo dormia, tinha festejado, bebido, etc. e colocaram um incêndio na cidade, Troia acabou a guerra, mas, desse episódio, Enéias, que era um dos sobrinhos do Priam, o rei de Troia, fugiu, ou seja, com o filho, o pai e a mulher que se perdeu, na verdade, enfim, conseguiu fugir, pegar um navio com alguns companheiros e começar aquela viagem que devia dar origem a Roma, porque essa é outra obra, Leneidas, de Virgílio, o guia de Dante, que narra as aventuras, a viagem de Enéias, fugido de Troia, em direção à Itália, com muitos também percalços, mas as viagens de Enéias têm outro significado daquelas, com relação à Ulisse, mas o futuro fundador de Roma, então, de uma certa maneira, era necessário que Troia acabasse para dar origem à Roma, e de onde surgiram os romanos? Se chora dentro dessa chama a arte, a astúcia, a inteligência, pela qual de Adania chorou Aquiles e se sofre o furto do palado. Foram outras duas obras inteligentes de Ulisse, ou seja, Ulisse para convencer, não sei se talvez estou, mas é muito legal, na verdade, contar as histórias. Então, antes do começo da Guerra de Troia, Ulisses, não, desculpa, Aquiles, que era o maior herói grego, foi escondido pela mãe, que era uma semi-divinidade, porque a mãe, Tete, sabia que ele ia morrer no final da guerra, foi escondido junto a uma corte grega, onde a ideia da Mia se apaixonou por ele. E o escondeu de que forma? Vestindo de mulher. Então, ele ficava no gineceu, que era parte da corte dedicada às mulheres. Só que Ulisse e Diomedes ficam sabendo como eles devem convencer Aquiles a participar da Guerra de Troia, porque Aquiles está perdido, está se divertindo muito com as mulheres, e aí Aquiles se traveste com Diomedes, eu acho a história mais linda de Tubar, de vendedor, entra na corte das mulheres vendendo tecidos, joias, e a um certo ponto ele faz cair casualmente as armas de Aquiles no chão. E Aquiles, quando vê ressoar as armas dele, joga fora as roupas femininas e assume a Guerra de Troia. Então, esse daqui é o episódio de Adamia e deixa de Adamia, obviamente, vai para mim. E o Paladio é o furto da estatua de Pallad, ou seja, de Atenas, que estava em Troia, dentro de Troia, que Ulisse con Diomedes rouba e isso é um preannuncio da derrota de Troia. Ou seja, mas sempre episódios ligados a astúcia, a esperteza, a inteligencia maliciosa. Por isso que da Virgílio diz isso a Dante, diz, ali estão Ulisse e Diomedes, que foram fraudolentes, usaram da fraude, como a gente sabe, mas na verdade é pecado pior esse daqui que vai virar. Se posso, dentro da quelle famiglie parlare, dizio, maestro, assente impriego e ripriego que o priego vai a mille, que non me faccio de l'attender, finché la fiamma cornuta coavvegna. Vedi que del desio ver lei mi piego. Dante fica louco quando fica sabendo que são Ulisse e Diomedes. Ulisse, porque ele quer falar absolutamente com Ulisse. É porque, óbvio, ele sabe do valor de Ulisse. Aí usa um pedido muito forte, muito reforço o pedido dele a Virgílio, diz, se dentro daquelas chamas estão esses, Ulisse, mestre, eu te peço, repesso mil vezes, muitas vezes, que non me prive da minha expectativa até que a chama chifruda, porque estou falando, falei que estava dividida em duas línguas, chegue até aqui, ou seja, se aproxima mais, vocês lembram também, Paula e Francesca também, ele se aproxima mais, o penhasco também, onde Ulisse está, Lapsos, onde Dante está? Veja, veja bem, veja que pelo desejo de falar com ele, já me, como dizer, me inclino com relações, Dante não consegue se conter, porque ele quer muito falar com Ulisse, bom, eu também queria, confesso, muito, muito, bom, e dele a mim, la tua preguera é denha de molta loda, e eu però l'aceto, mas fa que a tua língua se sostenga, lascia parlare a mim, que eu conceto o que tu quer, que serbano schifes, porque for greci, forse é do teu detto, é aqui uma bellíssima, porque Virgí lhe disse, eu, esse teu pedido é muito digno de louvor, porque obviamente faz parte desse caminho, né, terrível, que dá para a parceria, eu aceito ela, mas, mas, você vai ter a sua língua, a sua maneira no começo, eu disse, eu não quero perder a minha salvação, porque eu me autoelogio, fundamentalmente, aqui, ele dá uma mostra dessa humildade, e Virgílio diz, deixa falar a mim, porque eu entendi o que você quer, porque talvez eles teriam desdém, já que foram gregos, os gregos são, os florentinos são os gregos da modernidade, digamos, naquela época, mas os gregos, obviamente, são a referência absoluta da civilização, então, já que eles foram gregos, talvez, se você falasse, Dante, eles desenhariam suas palavras, olha, o que o Virgílio diz, é um, Dante, a seta essa lição de humildade, né, então, poiché la fiamma fu venuta aqui, dove parla o meu duco a tempo e loco, in questa forma, a lui parlare, o dirvi, o voi que siete due dentro de um foco, se eu meritai de voi mentre que eu vissi, se eu meritai de voi assai o pouco, quando nel mundo le alti versi scrissi, non vi movete, ma l'un de voi dica dove per lui perduto, a morirgisi, e Virgílio, então, quando a chama chegou perto, onde pareceu, ou seja, Dante, gentilmente, deixou a descrição ou o discernimento de Virgílio, escolher o momento, o lugar exato para falar a Ulisse, gentilmente, e eu ouvi o Virgílio dizer isso, ou com um tom altissimamente nobilitante que usa que usa Virgílio para falar com Ulisse, e que, se vocês lembram, Farinata tinha, que é um herói negativo, mas está quase à altura, digamos, ou seja, não está à altura, mas é nesse círculo de personagens maus, mas com uma nobreza, com uma dignidade, então, nesses casos, o Virgílio, Dante, e os outros personagens, usa essas fórmulas extremamente retóricas, extremamente que donotam, conotam a estatura moral dos interlocutores. Ou vocês dois que estão juntos em um único fogo, se eu mereci a atenção de vocês quando escrevi os outros versos, ou seja, quando escrevi Aenetas, se eu mereci isso, obviamente, uma fórmula retórica, lógico que Virgílio tem como fala a Ulisse, não pare um pouco, mas um de vocês diga onde morreu, como aconteceu, onde aconteceu que ele morreu. E aí começa, e Dante não diz nada, Dante só ouve, mas começa a um relato de Ulisse. O maior corno della fiamma, desculpa, antes, o maior corno della fiamma antica cominciou a crollarsi mormorando, pur como aquela que o vento fatica. Indi la cima qua e lá, menando como fosse se la lingua que parlasse, gittò voce de fuori e disse. Então, o chifre maior, porque tem uma diferença entre Ulisse e Diomede, a chama é única, eles estão juntos, a chama é dividida, mas uma é moralmente superior até no mal, que é Ulisse, obviamente, então, a parte da língua, o corno maior da chama antiga começou a crollar-se, a fazer assim, sabe como quando uma chama é mexida pelo vento, vocês podem imaginar uma chama, uma chama de um vento, como faz a chama. então, levando o cume da chama, do corno onde está Ulisse, qual é lá porque ele começa a falar como se fosse a língua, diretamente a língua, tem uma identificação entre o personagem e o órgão perceptivo, físico, corporal, que esse personagem sabe usar melhor que a língua, não é nada casual em Dante, então, como se fosse uma língua falange, jogou a voz para fora e disse, e aqui ele conta, quando me partida da circe que sottrasse me mais 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 no ano não foi deserto. Então, Ulisse começa logo, como se diria em latim, em médias res, começa, quando eu parti de circe, bom, não sei quem conhece a Odisseia, mas uma das aventuras principais de Ulisse, quando ele fica meio refém, apaixonado por uma maga circe, que se apaixona por ele e que transforma todos os companheiros de Ulisse em porcos. Então, usando esse artifício, ela consegue segurar Ulisse mais de um ano junto a dela. Onde era o lugar dessa circe, que, inclusive, se tornou um sinônimo de mulher fatal, que é uma maga, uma maga exótica, como é apresentada pelo Virgílio. Junto de Gaeta, desculpa, pelo Homero, junto de Gaeta, ou seja, perto de Nápoles, uma cidade lá na Campania, antes que assim Enéas ela nomeasse, porque antes disso não se chamava Gaeta, o nome romano, desse lugar que ainda existe, é belíssimo, aquela litoral da Campania, então, antes, ela estava lá, não a doçura do pai, ou seja, o sentimento de doçura, de meguice que eu teria como, desculpa, de filho do pai, e o pai porque ele tinha um filho que esperava por ele, que era criança quando ele partiu, e que ele deveria pensar no filho e que é adulto quando ele volta para Ítaca, na Odisseia ele já é adulto, e que se encontra em Apuros, e aí a Ulisse volta a tempo para, porque ele será o futuro rei de Ítaca, né, o filho de Ulisse. nem o pensamento do filho, nem a reverência que eu devia pelo meu velho pai, que ainda está esperando também, nem o devido amor que eu deveria à minha esposa, Penelope, que devia deixá-la feliz, nada disso foi suficiente para vencer o ardor que eu tive de conhecer o mundo, de venir, desculpa, do mundo esperto e dos vícios humanos e da virtude, ou seja, como eu disse no começo, a curiosidade, a sede de conhecimento é tão grande que ele também supera, desculpa, já passei o tempo, mas eu vou continuar, tá bom? Eu me coloquei a mim mesmo no alto mar, empreendi essa viagem no mar, somente com um pequeno navio de madeira e com aquele grupo de amigos, de companheiros que nunca me deixaron sozinho. L'un lito e l'altro videm fin la Spagna, fin nel Morocco, l'isola dei Sardi e l'altra que o mar intorno bagna. E eles fazem, então, passei o mar da Spagna, o Marocco, no norte da Africa, a Sardegna, e eles deixam tudo isso atrás, né? E aquele mar que bagna tudo isso. Eu e os companhe eravamo vecchie e tardi quando venimmo a aquela foce estreita, dove Ercole segnou i suoi riguardi a ciò que più l'uomo, que l'uomo più oltre non se metta. Dalla man destra me lasciai Sibília, dall'altra já me avea lasciata setta. Ele disse, eu e meus companheiros já estávamos velhos, cansados, velhos, né? Porque tinha se passado dez anos da Guerra de Tron, mais dez da Odisseia, né? Supostamente. Então, fazia muito tempo. Quando chegamos àquela margem, àquele ponto estreito, foche, um funil, né? Onde era, como eu falei no começo, fez o seu marco para que o homem não fosse o seu ser humano não superasse, né? Conforme, assim, ordens divinas. E deixei para a direita Sibília e do outro lado Ceuta, cidades da Espanha e da África setentrional, do Marrocos. Vocês sabem onde fica Gibraltar, né? Gibraltar, ali. O Frati disse que per cento milha per ilha se adjunta all'Occidente a questa tanto piccola Virgilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza direto al sol del mondo senza gente. Scusatemi, considerate la vostra semenza, affatti non foste a viver come bruti ma perseguire virtude e conoscenza. Famosíssima, dice, então ele se dirige aos companheiros aqueles poucos que tinham ficado, tinham sobrevivido a toda a aventura de Ulisse, Circe, Ciclope, Lodófade, enfim, todas as aventuras. Então, só que ele quer mais, 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 e ele convence, mas de uma forma maliciosa, usando do carisma, da sua persuasão, da sua lábia, né? Os companheiros dizem, ô irmãos, que durante milhões de perigos chegaram a esse ocidente, porque a direção é de este, de leste para oeste, a esse pequeno tempo que ainda não sobra daquilo que nos resta da vida, né? Ou seja, a ideia é também de uma viagem já natural, digamos, só que Ulisse usa pela própria satisfação, né? Mas ele sabe, é uma viagem, aquela viagem de extensão do ser humano da vida para a morte. Então, ele diz, fato, tampouco, a gente chegou até aqui, não queira negar aos nossos sentidos a experiência daquilo que está além do sol, porque passando o Gibraltar, Le Colône d'Hércule, como se chamava, se entra em um mundo proibido que não se conhece, né? O que fizeram um pouquinho os navegadores quando foram à América, né? Digamos, muito tempo depois, e não queira negar essa experiência, esse conhecimento, mas reparem que o Ulisse fala em experiência, ou seja, experiência concreta da natureza, da realidade, das cores. Considerem sua origem, aí ele usa um trambique, ou seja, ele apela para esse sentimento de origem nobre do ser humano, porque vocês não foram criados, não foram feitos para viver como animais, mas para perseguir virtude e conhecimento. Tomara, né? Que ainda essa chamada fosse tão forte, né? Em várias situações que a gente vive, vocês veem, ele usa de um trambique, porque ele quer, por razões pessoais também, mas, em si, o desejo é nobre, ou seja, Dante não condena esse desejo, é legítimo, é até obrigatório para o homem que quer se aperfeiçoar, só que, desculpa, o lisse, o faz sozinho, desafiando a divinidade, ou seja, nem se importando, nem desafiando, não se importando, não levando em conta e, obviamente, engannando isso os companheiros que, os meus companheiros fecham, se agudem com essa reação piccola, o caminho que, apenas, poxa, l'avrei ritenuti. Volta a nossa popa no matino, deremi facemale al folle bolo, sempre acquistando da lato mantino. Eu tornei meus companheiros tão desejosos com essa pequena oração, ou seja, até, ele quase, não desmere, mas ele diz, eu fiz um discursinho muito breve, mas eles ficaram tão, assim, então, de uma certa maneira, desprezando os companheiros que os servir, mas, assim, eu os convenci que eu não teria conseguido contener-lhe, tratener-lhe, fazer com que eles não seguissem caminho. E, virada a popa do navio para o Oriente, fizemos dos remos, uma imagem belíssima, dos remos do navio, do barco, como as asas de um voo folle, louco, porque totalmente contra Deus, que sempre indo na direção esquerda, oriental, depois, a comunidade. todas as estrelas já do outro polo vedeiam na noite, o nosso tanto baixo que não surgia fora do marinho solo. Sim, ele diz, a gente já tinha visto todas as estrelas do outro hemisfério, e o nosso céu estava muito baixo, estava aos poucos emergindo do solo marinho, né, considerando que ninguém tinha feito isso antes, então, é uma viagem de um desconhecido que nunca antes o ser humano tinha feito. Cinco volte era aceso e tanto caso o lume era de sotto da luna, pois que entrá tenavamo no alto passo, quando me parve uma montanha bruna para a distância e parve me alta tanto quanto veduta não havia alcuna. Então, cinco, essa é uma expressão concitosa para dizer que tinham passado cinco meses quando tinha visto surgir a lua nova, ou seja, cinco meses, quando tínhamos entrado nesse caminho difícil, quando apareceu uma montanha escura pela distância que me pareceu tão alta quanto nunca tinha havido outra. Essa é a montanha do purgatório, que Dante ainda deve enfrentar, mas que Ulisse nem chega, como vocês podem ver, a gente passa do mundo Dante à contemporaneidade medieval, à realidade mitológica greca clássica e de novo à cristianidade contemporânea da Dante, porque o purgatório inclusive era uma ideia, uma invenção muito recente, de qualquer jeito não existia na época clássica, neos gregos, neos homano, signo de purgatório, e levea purgatório, nós ci allegrammo e tosto tornou in pianto que da nova terra un turbonacque percosse del legno e o primeiro canto, tre volte fei girar scusate, nossa, hoje, hoje, ele com tutelacque, alla quarta levar la poppa insuso e la prora irengiu com altruipiacque, enfim, que el mar fu sopra noi richiuso. Ele diz, nós ficamos felizes finalmente de ver terra, mas imediatamente essa felicidade se tornou choro, porque dessa montanha surgiu um turbilhão que se chocou com o navio tão forte, no canto do navio tão forte, o fez girar com todos o redemoinho de águas três vezes e na quarta vez, no quarto giro, ele levantou a poppa para cima e a prora, que é a parte na verdade inicial, foi para baixo, como outro, piaco, como Deus, segundo o desejo de Deus, porque Ulisse é Deus, é esse Deus cristão, nosso Deus, digamos, que opune, até que o mar se fechou sobre nós, ou seja, Ulisse fa naufrago. Bom, o canto, o canto, nossa, não tenho mais uma, perdão, o canto acaba aqui de forma muito forte, eu coloquei algumas, inúmeras são as imagens sobre o canto de Ulisse, eu não vou colocar algumas assim, algumas, obviamente, muito contemporâneamente, mas assim, se você vê o naufrágio de Ulisse, essa montanha, a segunda, na verdade, não se parece nem um pouco com a montanha do Paragatório, assim, uma imagem forte de qualquer jeito, como o Dante, nos conta, mas o que eu coloquei para um gosto meu pessoal, mas, que, um, não coloquei o nome, Herman Melville, obviamente, ou a obra prima de Melville, não sei se vocês conhecem, leram, mas aconselho, ler, porque é maravilhosa, que é Moby Dick, que é essa caça inesausta do comandante Aqab para a balena bianca, não é o purgatório, mas no final, ele é obseccado, né, por matar esse monstro marinho que já enfrentou, que matou, que é a balena bianca, e que depois, quando, a Aqab em um minuto, sei, o livro é muito longo, é um romance, um grande romance, no final, o desfecho é muito rápido, porque ele, obviamente, é um, tem toda uma simbologia bíblica, religiosa, né, que Melville usou, e que me lembra muito, ele também, bom, mas, a balena bianca pode ser tantas coisas, falaram que é o mal, falaram, a natureza, forza, mas, de qualquer jeito, Aqab, como Ulisse, de uma certa maneira, é punido, rampona, né, quando ele, finalmente, chega, a ver várias vezes, durante a viagem dele, na verdade, o romance é narrado, por Ismael, né, que é o único sobrevivente, é testemunha do, navio, o Pequod, o Pequod, do capitão Aqab, e quando, finalmente, chega ao alcance, que ela sempre foge, sempre, ele, Aqab, fica tão, obcecado, que não mede nada, vai lá, tenta, arpionare, mas, a balena, com um simples colpo de coda, afonda a nave, e todos moram, então, só um, enfim, um, meu gosto pessoal, que, enfim, obrigada, bom, se tiver alguma pergunta, gente, hoje passamos, eu peço desculpa, passamos um pouquinho do tempo, o canto de Ulisse é muito intenso, mas temos alguma, um pouquinho de tempo, obrigada, sim, por alguma pergunta, alguma, porque, ó, a próxima é, pois é, é um romance maravilhoso, a próxima, o Golino, também, é fortíssimo, né, vocês sabem, se preparem, então, quem sabe, talvez, a gente possa fazer, não sei, uma espécie de reunião, para fazer um balanço do curso, porque, depois falta um pouquinho tempo, né, para, sim, 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 Ulisse, Dante, certo, né, muito obrigada, agradeço a todo mundo que está, né, que está escrevendo, e, podemos encerrar, então, bom dia, grande, se, se vocês, de qualquer jeito, a gente se vê daqui a duas semanas, com a última aula desse encontro, a gente, talvez, possa fazer, depois, uma reunião, de um balanço, geral, assim, a gente não tem um programa ligado, a uma leitura, a gente, pode ser, assim, e teremos tempo, e eu devo ainda, eu sei o que eu devo para vocês, o nosso amigo, tá bom, ó, muito obrigada, muito mesmo, e, então, é, Gibraltar, sim, é, muito obrigada, Leonardo, então, a gente pode encerrar? Leonardo? É, é, Leonardo? Opa, não, não te ouço, Leonardo, sim, tranquilo, nossa, Leonardo, eu posso encerrar, não se preocupe, Leonardo, tranquilo, eu encerro, e, e a gente volta daqui a duas semanas, o golinho, se prepara, é, porque é bello tosto, tá bom? Tchau, graças, um beijo, graças, molte graças a todos, é um prazer, Leonardo, não te preocupar, eu, eu, e depois, graças, Leonardo, tchau, professores, adeus, tchau, vai bene, vai bene, você está tudo aqui. Obrigado, então, a gente encerra, nossa penúltima aula, passou rápido, né? É, e aí, nas duas semanas, a gente volta com a última, e aí depois, então, quando a gente encerrar todos os encontros, a gente pode fazer uma reunião para um balanço geral, tá certo? haverá outro instante, não acaba nunca, certo? Graças, obrigado a todo mundo. Graças, Leonardo, graças a todos, tchau. Tchau,